A reportagem do canal Se Liga no Lima encontra-se aqui às margens da BA-210 na cidade de Paulo Afonso, onde infelizmente, algumas horas, aconteceu um acidente lamentável onde terminou com a morte de um senhor que residia no BTM1 aqui na cidade de Paulo Afonso. A vítima, ela estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo. Você consegue ver aqui ao fundo da imagem do nosso canal. A equipe do Rabecão acabou de chegar, como o DPT também. Inclusive, levou algumas horas para que chegasse ao local Rabecão, mas agora chegou. A equipe da Polícia Técnica também encontra-se aqui no local e lá ao fundo você vê o corpo da vítima. E aquele veículo branco foi o veículo que bateu na bicicleta, que também está próximo do corpo. Portanto, um fato lamentável. A vítima é o popular Amedoim. Ela tem, inclusive, um bar. Esse homem tem um bar ali no Campo do Flamengo, BTM1, aqui na cidade de Paulo Afonso. Fato lamentável. Se observa, né? Alguns curiosos aqui no local. O trânsito também está um pouco complicado. Mas está aí. É bom lembrar que esse já é o segundo acidente do dia que acontece aqui em Paulo Afonso. O primeiro foi entre a ponte do BTM, sentido ao centro aqui da cidade, onde colisão entre moto e carro terminou com um rapaz trabalhando no táxi ferido. E agora, no começo da tarde, esse segundo acidente, felizmente, com vítima fatal, onde um senhor que estava na bicicleta foi atingido por um veículo e, infelizmente, veio a falecer aqui na cidade de Paulo Afonso. É um fato lamentável. A equipe da Polícia Técnica já encontra-se aqui no local para que agora faça o procedimento de perícia no local, né? E assim possa encaminhar o corpo para o IML aqui na cidade de Paulo Afonso, se você acompanha nas imagens aqui do nosso canal. E a equipe segue no local aqui ainda, onde aconteceu esse acidente. E aqui ao meu lado está um popular que critica, né? Porque esse não é o primeiro acidente que Paulo Afonso acontece e falta muito a questão da sinalização, né? Boa tarde. Boa tarde. Aqui, cadê o poder público agora? Quem não vem reparar pela população, do mesmo jeito que esse senhor morreu aqui, podia ser uma criança, porque aqui a travessia é comércio, onde devia ter quebra-mola não tem. Aí lá para dentro das ruas é cheio de quebra-mola, onde você bate e tem um quebra-mola. E aqui você não faz um quebra-mola porque é descida, cara. Chega aqui no meio, vem em alta velocidade e tira a vida do ser humano, cara. Outro ali já teve outro acidente ali perto da ponte ali já, um motociclista, perdeu a vida também. Onde é que a população vai parar, cara? Vocês não olhem só a época de política não para pegar a volta da gente, não. Olhem pela gente também, rapaz. Isso aqui é uma vida que acabou de ser fada. O rapaz morreu e ainda está numa pista quente dessa. É dois sofrimentos na vida. Morre e ainda tem que sofrer após a morte. Obrigado aí pela abertura aí. Muito bem, tá aí você ouviu esse Paulo Afonsino participando aqui do nosso canal. E indignado, né? E cobrando aqui mais segurança para esse local onde aconteceu esse acidente aqui, as margens da BA 210, onde infelizmente vitimou esse ciclista. Você vai acompanhando, né? Aqui no nosso canal, Se Liga no Lima, imagens. Polícia Militar também encontra-se aqui no local. Polícia Técnica, né? Levou um período para chegar ao local. A gente não sabe se o Rabecão não estava aqui em Paulo Afonso, mas se levou muito tempo porque esse acidente aconteceu no começo da tarde e só agora, perto das 2 horas e 30 minutos, foi que o pessoal chegou aqui e agora faz de prática, né? A perícia no local para que o corpo possa ser encaminhado para o IML aqui em Paulo Afonso. Mas está aí, fato lamentável, esse senhor, repito, popular amidoim, ele que tem, olha só, um bar ali no campo do Flamengo, em frente ao campo do Flamengo, felizmente estava na sua bicicleta quando foi atingido por aquele veículo branco. O veículo está aqui no local do acidente e agora a gente vê o trabalho da perícia para que se remova o corpo para o IML.